O Centro de Tratamento Intensivo da Família da sua igreja, Igreja Batista Atitude, o convida para o segundo seminário sobre saúde emocional. Acontecerá no dia 30 de novembro, às 9 horas da manhã, ali no Rio Mar, a antiga sede da nossa igreja. Nós abordaremos diversos temas, dentre os quais a automutilação entre os jovens, o suicídio, a questão da fala e assim por diante. Contamos com a sua presença e também da sua família. Venha para cá você também. A inscrição será feita no link exibido a este vídeo. Até lá!